Oi, 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 terça-feira dia 7 de junho de 2016, noite gelada, deve estar uns 7 graus lá na rua, e hoje, como sempre, nas terças-feiras, 21h15, o mundo muda, as pessoas ficam felizes porque estão assistindo o programa Vale a Pena, sempre no apoio cultural de Colográfica Editora Limitada, fica na rua Managua 586, o telefone da Colográfica é 3587-3700, EDS Contabilidade, fica na rua Joaquim Pedro Soares 1099, o telefone da EDS Contabilidade é 3594-2630, e temos um apoiador cultural novo, Restaurante Topogijo, fica ali na RS 020, em Itacoara, comida caseira gostosa, deliciosa, um abraço para o Leandro Silva, ainda essa semana a gente vai lá fazer as filmagens lá para fazer um belo comercial aqui para a Vale TV. Restaurante Topogijo, comida caseira deliciosa, quem conhece, sabe, e quem não conhece, tem que ir lá. Hoje, felizes porque temos aqui de volta uma estrela, estrela quase internacional, nacional já é, né, com vocês, para vocês, Priscila Brenner, The Voice Brasil, posso ainda dizer The Voice Brasil, não? Não, não. Eterna The Voice Brasil, né? Eterna, isso aí, fez parte. E lá está o Bernie, sentado, né? O Bernie é o... Braço direito. Braço direito. Que legal, boa noite, Priscila, tudo bem? Boa noite, boa noite. A Vale TV sempre fica feliz porque sempre tem convidados bacanas, né? E hoje está luminosa a nossa TV, porque tem uma estrela. Obrigada, é um prazer, é um prazerzão estar aqui de novo. É, que legal. E tu sabe que esse programa vai pela internet, valetvplay.com, além de ir pelo 14 da net, e valetvplay.com, para a internet, para todo mundo, o mundo está nos vendo, Priscila. Já avisei toda a galera da internet também, está todo mundo acompanhando. E se tu tiver, se vocês tiverem o telefone, o smartphone aí, com o Android, coloca ali, Vale TV, no Play Store, vai baixando, aí tu assiste na palma da tua mão, no mundo todo também. A única TV do sul do país que tu pode assistir no celular. Esse programa vale a pena aí, que tem um sucesso total, e sempre com ótimos convidados. Eu vou pedir para o Pedro, antes da Priscila, porque hoje o povo quer ouvir a Priscila ao vivo e muito, né? E também um clipe, Basta Sorrir, um clipe espetacular, que já está rodando aí faz uns dois, três meses, que é um baita clipe, parabéns, Priscila. Obrigada. Vamos botar o Basta Sorrir na... Vamos lá. Está tocando nada. Nada importa, viva com um pouco mais de calma, livre, leve, lábia, alma, basta sorrir para mim, basta sorrir. Acreditei, corri, corri atrás e quis um pouco mais, me dediquei e aprendi, eu sempre fui capaz de acreditar em mim. Mesmo quando o mundo duvidou, felicidade sempre esteja em mim, em tudo que eu sonhei, em tudo que eu sonhei, em tudo que eu sonhei. Nada importa, nada importa, viva com um pouco mais de calma, livre, leve, lábia, alma, basta sorrir pra mim, basta sorrir. Acreditei, corri, corri atrás e quis um pouco mais, me dediquei e aprendi, eu sempre fui capaz de acreditar em mim. Mesmo quando o mundo duvidou, felicidade sempre esteja em mim, em tudo que eu sonhei, em tudo que eu sonhei. Nada importa, viva com um pouco mais de calma, livre, leve, lábia, alma, basta sorrir pra mim, basta sorrir. Com os pés descassos presos na areia, o vento me resse e só me encendeia, vou dando valor àquilo que me está tão bem. Mesmo que pareça impossível, sigo minha história, trilho o meu caminho, vou fazendo bem mesmo sem olhar a quem. Nada importa, viva com um pouco mais de calma, livre, leve, lábia, alma, Basta sorrir pra mim, basta sorrir pra mim, basta sorrir pra mim. Não importa, viva com um pouco mais de calma, livre, leve, lábia, alma, basta sorrir pra mim, basta sorrir. Basta sorrir pra mim, basta sorrir pra mim. Basta sorrir pra mim, basta sorrir pra mim. Basta sorrir pra mim, basta sorrir pra mim, basta sorrir pra mim. 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 Sucesso, que o povo canta já no mundo todo Priscila Brenner, basta sorrir Que sucesso, né? Marcelo Fontes, está mandando beijos e abraços Te adora Ela já vai voltar para a rede social de novo Porque não tem tempo, tem muitos shows Está perguntando por que está meio Exatamente Obrigada Celinho, amo vocês Dejair Crumena Dejair Crumena, ele está mandando dizer Que os convidados são de alto nível Parabéns para vocês Candice César Lá de Lagiado Lúcia Viegas, ela está Lá no Nordeste É uma parente, uma amiga nossa aí Ela está lá no Nordeste assistindo Karina Paulo Requiel, Rogério Alves Leia Bueno, Mara Moraes Antonella Barbas Tefano Rubia König Lennart É a distância velha Fernanda Oliveira Pedro Fraga Clarice Maria Weber Esse povo está todo assistindo Já está retornando aqui Querendo um abraço Perguntas? Músicas autorais também já, né? Sim, claro Pode falar a minha companhia? Sempre Sim Já tem músicas autorais Que bacana Essa foi uma autoral, né? Não, essa não é minha Não é tua? Não é minha Essa é do Plínio Plínio Mas a Com Você Que a gente lançou antes dela É minha Mas todas lançadas no projeto Precisa abrir, né? É, exatamente Todas lançadas no projeto Precisa abrir E eu te vi esses dias no Na Band Em São Paulo Miss São Paulo Gente, foi demais fazer aquilo Espetáculo aqui, né? Foi muito legal Espetáculo Eu fiquei emocionado, né? Tendo uma estrela de Novo Hamburgo A nível nacional, assim Além do The Voice, né? Isso já foi? Fiquei muito feliz com o convite deles Foi muito legal Sempre acompanhei, assim Na TV Aqueles desfiles Tipo Victoria's Secret Que as modelos desfilam E tem sempre alguma famosa Cantando ali junto Então Era um sonho teu Era, muito legal Que vários sonhos Foi muito legal Que bacana isso E também tem telefone pra contato Tu lembra de cabeça, né? Telefone pra contato É, pra te chamar Pro shows e tudo De cabeça eu não lembro É Mas, gente Vocês podem encontrar Telefone pra contato No meu site Que é Priscilabrenneroficial.com.br Vocês podem encontrar também Lá na biografia do meu Instagram No meu Facebook Procurem por Priscilabrenner No Face E no Insta Por Pri Brenner Olha aí Isso aí E tinha uma entrevista Na TV Capricho também, né? Era Capricho, né? Sim, eu fiz também Fiz também entrevista pra Capricho Estava no programa da Regina Também Fazendo show em Lages Fazendo show em Vacaria É, a gente tá correndo agora Tá muito bom Que coisa bacana Assim que é bonito, né? Vamos ouvir, então O povo quer ouvir música Priscilabrenner, não vale a pena? O que faremos primeiro? Uma do que tu tocou no The Voice, então, né? Tá, legal Olha aí, ó Priscilabrenner Sucesso Vamos lá Burn Burn We We don't have to worry about nothing Plus we got a fire And they're burning one hell of a something They They gotta see us from outer space Out of space It's lighting up Like we're the stars of the human race When the lights turn it down They don't know what they heard Strike the match, playing loud I'm giving love to the world We'll be racing our heads Shining up to the sky Cause we got a fire, fire, fire Yeah, we got a fire, fire, fire And they're gonna let it burn Burn, 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 burn They're gonna let it burn Burn, 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 burn Oh, buh, 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 buh And they're gonna let it burn We don't wanna leave No, we just wanna be right now, right? And what you see Is everybody's on the floor Too greasy Getting locked up to the lights The music's on I'm waking up They stop the vine And they bump it up And it's so phenomenal Forgot the love There's no secret now When the lights turn it down They don't know what they heard Strike the match, playing loud Giving love to the world We'll be racing our heads Shining up to the sky Cause we got a fire, fire, fire Yeah, we got a fire, fire, fire And they're gonna let it burn Burn, 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 burn They're gonna let it burn Burn, 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 burn Oh, buh, 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 buh But they're gonna let it burn When the lights turn it down They don't know what they heard Strike the match, playing loud Giving love to the world And they're gonna let it burn Burn, 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 burn Burn, 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 burn We can light it up, up, up So they can put it out, out, out We can light it up, up, up So they can put it out, out, out We can light it up, up, up So they can put it out, out, out Música Música Que beleza, que beleza, Priscila Brenna, é uma honra realmente para a Vale TV e para toda a rede de televisão do Vale dos Sinos aí, e a internet toda receber uma estrela. Obrigada, agradeço de novo o convite. Wagner Oliveira, Wagner Oliveira está assistindo, Anny Saptkam, Lúcia Terezinha Caicún, Lá de Estrela, Raquel Brenner, conhece? Essa eu conheço. Conhece? Está assistindo aqui. Acho que está assistindo, porque ela está curtindo aqui a doidada, né? Que legal. E dizer também que no final de semana nós temos reprises desse programa, sábado à tarde, por volta das 15 horas, também domingo à tarde, e domingo à noite, lá pela meia-noite, tipo o Jô Soares, assim, né? Meia-noite passada. E aí reprise. E na sexta-feira, no máximo, sexta-noite, já está no YouTube, o programa Vale a Pena, é só acessar ali Vale TV e botar ali o programa Vale a Pena, mas já vai estar no YouTube esse nosso programa Vale a Pena. Como é que estamos de tempo ali, Pedro? Vamos para o intervalo comercial. Não tirem o fiofó do sofá. Já voltamos aqui com o programa Vale a Pena e Priscila Brenner. Salve, galera. Serginho Moana, Arius. E aí, o que é que é que é que é que é que é o programa Vale a Pena, do meu amigo Canizio. É nóis, Canizio. Come on! E aí, o que é que é que é que é?